Oi pessoal, eu sou a Tata e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E vocês pediram pra abrir essa LOL Bigger Surprise Então vamos abrir, se você é fã de LOL Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todos os nossos vídeos E siga também no Instagram, no Instagram do canal Kids E no meu Instagram que eu vou deixar aqui pra vocês E agora vamos abrir, gente, ela é incrível, olha isso Vamos, gente, abrir Essa LOL Bigger Surprise Que incrível Que legal, gente, virei detetive agora Eu tenho uma lua de detetive rosa E olha só quanta surpresa Temos uma mensagem Look for Secret Clubs Procure as pistas Tcharam O que que temos aqui, gente? Unbox me Me first Ah, ok Gente, que legal São várias cápsulas Que legal, que demais Primeiro aqui Tá, o que é isso? Aqui, gente Como será que eu ia abrir isso? Ai, são sapatinhos lindos Agora de cá Tô ficando boa já Uma saia E um shortinho cheio de glitter Blusinha Toc, toc É como se estivesse batendo na casinha Uau, gente Certo, não era assim? Será que era? Botas A gente faz também Que demais Olha esse boné Todo cheio de glitter Que incrível Gente, outro Esse aqui é todo cheio de glitter E azul Ai, não sei qual que eu gosto mais Vamos lá Nesse aqui Toc, toc Uau Roupinha Super combina É um vestido Toc, toc E mais roupa Essa aqui combina com essa Mas a gente pode misturar Esse é o legal E mais uma roupinha Que dá super certo Com esse aqui Ou então A gente pode misturar também Né? Uau São muitas surpresas Gente Gostei, viu? E agora Tenho que colocar aqui Eu não coloquei Agora temos Todas essas cápsulas Gente, é muita surpresa Cápsula E mais bolas Que incrível Vamos lá Vamos, gente Que eu tô curiosa Porque Eu tô solucionando Tá, vamos lá Vamos abrir Ó O que eu não tô pra fazer nisso? Tá aqui, ó Desculpa Querendo cortar carne Ai, que legal Ó Ih Uau, gente Ai, que linda Essa peruca Metade rosa Metade azul E a franjinha roxa Eu quero pintar Eu quero pintar meu cabelo O que vocês acham De pintar o meu cabelinho Ih, tem coisa aqui Calma Calma que eu já volto Pronto Que peluca, gente Nossa Vai ficar muito legal Não vai? Vai combinar comigo Não vai? Por que você tá rindo, produção? Eu adorei essa peruca Gostei demais Produção, hoje é o Henrique Mais uma peruca, gente Roxa Ah, essa eu não vou abrir Não, eu vou deixar aqui Ela tem coquinhos Olha isso Dois coquinhos aqui, ó Parecendo meus pompons Assim Que legal Todo roxa Vamos, vamos Vamos que eu tô curiosa E esse negócio aqui É muito grande Um cabelo lindo Todo verde água Tem que tirar todos também Depois eu tiro Ah, que demais Vamos lá Pro terminar de abrir As outras cápsulas Tirando Mais um cabelo, gente Aqui tá cheio dos cabelos Esse aqui também É todo rosinha Mas ele é encarocoladinho Que lindo Na verdade é tudo peruca É, né Você entendeu, né Henrique? Apesar que cacabeleco Peruca é cabelo Gente Caramba Olha Essa aqui é toda Sei lá Vamos ser Cacheado É cacheado Não, mas eu falo Que eu acho que tá preso Não dá pra ver direito Não dá Tem que tirar É difícil Depois eu tenho que cortar Todos Tirei Essa aqui Ah, ele é preso Com rabinhos Três rabinhos Que legal Gostei muito Desse aqui também Ah, eu tô gostando De tudo Gente, é só peruca Nesse aqui Peraí Deixa eu ver Sim Será que Mais esse é peruca? Gente, esse aqui é metade Loirinho E metade rosa Eu queria o meu cabelo Dessa cor Esse rosa Não vai Mas será que eu pinto Metade Metade E eu só metade Pra baixo Ou faz mecha Comenta aí embaixo Gente, eu devo pintar O meu cabelo de rosa Sim Ou não Ou não Comenta aí Gente, olha só Uma, duas, três, quatro, cinco Seis perucas Super divertidas Eu não sei qual que eu gostei mais Deixa aí nos comentários Qual foi a que você mais gostou Eu acho que eu gostei mais Dessa aqui, gente Dessa primeira Que tem três, três tons Gostei mais desta E desta Deixa aí o seu comentário Qual que você mais gostou, gente Número um Número dois Número três Número quatro Número cinco Ou o número seis Eu gostei da número um Deixa o seu comentário aí E agora Vamos abrir Estas de lesura Não sei por onde começar Se eu começo pelo pet Pelo olho cister Acho que eu vou começar Pelo pet Vamos Vamos juntos Nossa dica Eu perdi o meu olho espião Como assim? Que sal Meu olho espião Agora sim Vamos ler Um fantasminha E uma dupla E a nossa dica é Soulmate Alma gêmea Hum Alma gêmea Ok Será que todo Desastre Desastre no ar Porque vocês sabem Que eu sou muito desastrada Se você não sabe Começa a saber Eu sou muito desastrada Gente Que bonitinha É rosa e azul Que cores lindas Uau Quanta surpresa Vamos abrir Nem sei por onde eu começo Tô falando que eu sou desastre em pessoa Uma roupinha pro pet Uma roupinha azul E tem glitter Que lindo Agora vamos abrir mais uma O que é isso? Pizza BFF Dot com Gente É uma caixinha de pizza E vem metade De um charm De um pingentinho Em formato de coração De pizza Aí o outro se encontra Mas cadê esse outro pedaço? Ah Vou abrir esse aqui Uma pazinha De gatinho Nham Que gracinha Toda rosa Cheia de glitter E agora Tchan 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 Yey Uma garrafinha Gente Aqui em cima Cheia de glitter azul Uma garrafinha de leite Mas não tem leite Tô brincando É só para boneca Não coloca na boca Tá bom, gente? Tchan 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 E a nossa gatinha Olha, gente Ela não tem cabelinho Aliás Ela tem cabelinho, né? Mas é para a gente Mas é para a gente Colocar peruquinha nela Vamos testar uma peruquinha nela Será que vai dar certo Essa aqui? Ah, não! Que coisa mais linda Da minha gatinha Deixa eu testar outra Será que essa aqui Com muito cabelinho Vai dar certo? Gente, acabei de chegar de Paris Com as últimas novidades E tendências de moda Que legal Ai, gente Eu adorei Vamos ver o que tem aqui Será que vamos encontrar A outra metade Do coraçãozinho De pizza Uou! Como assim? Olha isso Tava bem no fundo Sapatinhos Cada um de uma cor Na verdade Dois são azuis E dois são rosas Para colocar nela E ela ficar super Super fashion Agora sim Ela parece que veio de Paris Com as últimas tendências de moda Ih, esse aqui está cheio de areia Não! Três sapatinhos Eu preciso limpar esse aqui Agora sim Eu estou pronta Super fashion Vocês gostaram? Fui! Lil Sister Ice Pie Vamos abrir Oh! E aqui temos a nossa dica Super dica Com o meu super olho espião Ah, deixa eu ver Uma barra De manteiga E mais café Barra Manteiga Copo de manteiga Ahn? Como assim? Vejamos Essa está difícil, hein? É Não só essa Eu acho lá o difícil de abrir Tcharam Várias surpresas Será que vamos encontrar Outra metade do coração? Gente Uau! Uma raquete Tem uma patinha aqui Não sei se dá para ver Que gracinha Chaveirinho Chaveirinho Yes! E olha só Gente Onde estava Outra metade Da pizza Agora temos Uma pizza Por inteiro Oh, não Espera aí Calma 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 Abrimos Errado É aqui Sim Agora sim Uma bolsa Super fashion Gente Também Acho que veio de Paris Tudo veio de Paris E olha só A nossa pequena Lil Sister Que linda Toda cheia De glitter Uh, peraí Agora sim Ei, tem alguém aí Eu preciso desvendar Um mistério Nos restam Duas LOLs E vamos abrir Gente Eu vou escolher Essa aqui Daqui a pouco Eu abro a outra E aqui temos Outra dica Uma setinha Para baixo E uma rocha Deixa eu ver Debaixo da pedra Under a rock Ok Você já deixou o like? Não? Eu não acredito Então eu não vou abrir Tô brincando Gente Vou sim Mas já deixo Os seus joinhas Para a gente abrir Mais vídeos de LOL Abrir mais LOL Surpresa aqui no canal E mais brinquedos Comenta aqui embaixo Hashtag brinquedos Se vocês querem mais vídeos De brinquedos Eu adoro abrir Gente Então eu espero Que vocês gostem também Não estou encontrando mais nada Cadê? Cadê? Eu quero surpresa Agora sim Uau Que incrível Olha só Essa garrafinha Toda com glitter Dourado Glitter rosa E tem umas faixinhas pretas E tem umas faixinhas pretas Eu adorei Vamos continuar abrindo Que eu quero ver Mais surpresas E o que é isso? Olha só Outro sapatinho Eu vi Calma São sapatinhos E tem pompom Gente Em cima do sapatinho Eu adoro pompons Deu para perceber E agora Mais uma surpresa Ah Que lindo É um pijama? Não sei se é um pijama Parece um roupãozinho Com uma roupinha por baixo Que fofo Eu quero um igual para mim Gente E aqui Mais surpresas Uau Temos um óculos Super fashion Eu gosto de óculos assim Estilo gatinho Dá para perceber E olha só Esse aqui é todo rosinha E aqui Uau Uau Olha só Parece muito com a gatinha O cabelo é super igual Todo loirinho Cheio de glitter E ela tem essa roupinha Que provavelmente Deve mudar de cor na água Depois nós vamos ver Mas vamos colocar um cabelinho Nela Não Ah e esse verde aqui Gente Olha que cabelinho Que ficou legal Mas vamos ver Esse loiro Eu acho que vai combinar mais E aí Gostaram Deixa eu ver se eu gostei Eu acho que eu coloquei errado Agora eu não sei Onde é a frente Calma 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 Muita Calma Ih Não sei Ih Não sei Coloca outro cabelo Eu acho que é assim mesmo Se não for Vai ficar sendo Deixa eu trocar Vamos trocar Uh Uau Eu acho que combinou mais Eu acho que agora você acertou Hum Meu cabelo preferido E minha cor favorita Roxo E agora Vamos abrir a nossa Última LOL Gente E temos mais Ah é a mesma dica Debaixo da pedra Hum Hum Será que é a mesma LOL Eu tive que bancar uma de espiã Se vocês não viram o vídeo do enigma dessa LOL Porque não foi fácil, né Gente Você sabe Então vai lá e assiste É só clicar no cardinho aqui em cima No card Clica no cartãozinho aí Que vocês vão ver o vídeo de enigma da Bigger LOL Foi bem Legal Você gostou, Tadá? Sim, eu gosto de enigma Fora que você ganhou um baita presentão Sim Uau, gente Esse aqui é todo rosa E dourado Com bolinhas Parece com a garrafinha da Diva Será que nós temos uma Diva aqui? Não parece Parece Muito E temos o que? Botinhas brancas Com rosa Cheia de glitter também Uau E temos mais surpresa Olha, gente Outro hobby Que lindo Ai, eu amei Todo rosinha Cheio de bolinha Com glitter Eu quero um igual esse também Pode Pode Se a gente achar pra comprar Eu acho que é só mandando fazer Ai, gente Outro óculos Só que dessa vez Esse óculos é mais redondinho E tem glitter azul Muito fashion também Eita Que linda Olha só esse cabelinho dela Ah, agora sim Eu entendi O pet é pra outra E a Lil Cicê é irmã dessa Gente, quando eu achei que tinha acabado Não Temos mais Uma, duas, três, quatro, cinco Seis surpresas Vamos abrir São desfarses Ah, o que é isso? Ah, não, gente São máscaras Depois eu mostro tudo de uma vez Coloco todas Ok, produção? Ok Mais uma Uau Que diferente Gente Eu achei que tinha acabado Tanto surpresas Todas máscaras? Eu acho que sim Eu acho que todas são máscaras Olha só Esse aqui é cheio de glitter São cabelinhos Que dá pra destacar E colocar nas bonecas Pra elas ficarem bem disfarçadas Mais duas Tcharam Ah, essa eu adorei Que legal Você viu? Esse é o cabelo do garoto Então, é do Punk Boy Agora sim Eu vou arrumar e mostro pra vocês Olha só Que legal, gente Eu recortei Veio junto com essa aqui Então a gente pode recortar E ter vários cabelinhos diferentes Pra usar nessas bonecas Até a do Punk Boy Que legal E eu escolhi esse aqui com Rolinhos Ficou muito legal E agora pode mostrar Todas as máscaras Um gol mais linda Que a outra Eu gostei muito dessa aqui Tem essa do gatinho Essa de sereia Robótica Essa aqui eu acho Que é meio glam Meio old Essa aqui eu não sei E essa aqui é meio de Halloween É A teia na festa Muito legal É uma teia de aranha E é hora de ver O que elas fazem Não mudou? Mudou? Na gelada Uau Que incrível Ih, a peruca dela saiu Gente Ela ganhou uma roupinha Eu adorei Que incrível Agora vamos ver Essa loirinha Uau Na água morna Ela muda de cor A roupa dela Fica branca Que isso Que demais Uau Nossa, é muito legal A gatinha Será que muda? Não Também não Ih, eu acho que ela cospe Sim, a gatinha cospe E essa aqui Também Ih Cospe também Agora a pequena Lil Sister Um, dois e Um Acho que mudou Mudou? Deixa eu ver Não, é rosa Eu acho que Ah, não Dona gelada Dona gelada Gente Uau Que incrível Ela fica igual A irmãzinha dela Que incrível Eu adorei Deixa aí nos comentários Qual é a sua preferida Número Um Dois Três Ou quatro E olha só O que vocês acham De eu dar uma festa Na casa da LOL Mas ainda eu tenho que abrir A casa da LOL E eu vou fazer Essa festa Lá no meu outro canal No Cookie Kids Então já corre Se inscreve Pra você ver Todos os vídeos Que eu posto lá De LOL E de bonecas Um super beijo Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos Até o próximo Tchau